Música Quadros e assessores fazem parte da exibição de artes Patrícia Cardoso e suas cores, que acontecem aqui no Hotel Fórum durante um mês. E nós, Platina Line, estamos aqui para lhe mostrar tudo. Uma mulher de artes, um mês de mulheres, uma exibição. Está aqui a senhora Patrícia Cardoso e vai falar para nós qual o significado desta exibição. Olha, na verdade, essa exibição é particularmente especial por causa do mês de março, que é dedicado totalmente à mulher, o mês internacional, como se diz. Fui convidada pelo hotel a fazer essa mostra, que tem duração de um mês, começou desde março e termina desde abril. É uma exposição com bastante significado, primeiro porque sou mulher, depois porque pinto mulheres. Não que eu queira dizer que sou mulher, sem que possam vir cá visitar, não é? Mas ela está para homenagear mulheres, mulheres resilientes, mulheres de força, mulheres capacitadas, mulheres não capacitadas. Enfim, é tudo para a mulher. Que mensagem é que esses quadros passam para as mulheres, especialmente no mês delas? Bem, primeiro, notou que só tem mulheres porque eu tenho essa particularidade. Eu gosto do ser mulher, eu gosto de pintar mulheres. Acho que o ser feminino tem uma beleza muito especial, quer nos contornos físicos, quer na forma pela maternidade também. Eu acho a mulher um ser especial. Parte das obras que viu aqui como mulheres, eu pintei numa fase muito sensível da minha vida. Então, elas são quase todas como estas duas que eu tenho aqui atrás. São quase como a minha inspiração. A fase foi tão complicada que eu queria ser, na verdade, estas mulheres que eu pintei. Estive com autoestima muito para baixo, sem vontade sequer quase de produzir. E o que me saía era exatamente aquilo que eu queria ser. Eu queria passar para a tela aquilo que eu queria ser. Mulheres lindas, empoderadas, exuberantes, sensuais. Vocês viram ali um bocadinho de tudo, né? Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho